Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu vou fazer um escondidinho de carne seca. Aqui está o purê. Eu vou pegar, colocar duas colheres bem cheias de requeijão. Agora é só misturar bem. Agora eu pego aqui ó, vou fazer naifry pessoal, tá? Fazer pouco, porque aqui não é todo mundo que come. Agora eu pego essa carne seca. Isso aqui é carne seca, pessoal, temperado normal, né? O tempero de vocês é a gosto. Aqui eu coloquei todos os temperos que tinha em casa. Cheiro verde, eu botei o mínimo possível, porque meu filho não gosta. Agora, aqui é o purê com requeijão. Agora para finalizar, aqui ó, é queijo mussarela com um pouquinho de queijo parmesão junto. Não bota muito queijo não, porque fica muito... Aqui o pessoal não gosta muito assim de queijo, sabe? Fica meio enjoadinho se colocar bastante. Então eu ponho só um pouquinho. Agora eu vou colocar um pouquinho de orégano. Ó, um pouquinho de orégano. Vou colocar naifry e quando tiver pronto eu mostro para vocês. Olha, pessoal, que delícia. Dá uma olhadinha. Olha como ficou gostoso. Isso aqui ficou 5 minutos naifry. Agora vou pegar para vocês verem. Olha para isso, pessoal, que cremosidade. Vou colocar um pouquinho aqui no prato. Ó, bem cremoso. Olha que delícia, gente. Com arroz fresquinho. Olha que gostoso. Se vocês gostarem, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, tá bom? Que agora é a hora do meu almoço. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus